Senhoras e senhores, Senhoras, jovens, queridos irmãos espíritas, irmãos de outras denominações religiosas, livres pensadores, estamos novamente aqui e trazemos o nosso abraço das Minas Gerais para todos os irmãos capixabas. Sempre profundamente agradecido por estar aqui em Vitória, hoje concluindo esse périplo de palestras. A temática da noite é a arte de amar-se. Ontem falamos sobre o tema Aprendendo a Viver no Presente e hoje vamos conversar um pouco sobre a arte de amar-se. A palavra amor ganhou uma nova configuração no cenário terrestre com a presença do mestre de Nazaré. Sócrates falara de amor, certamente outros filósofos do Oriente, Confúcio, Laodicei, mas foi Jesus que alçou a palavra amor aos planos superiores da vida. Sabemos que até Jesus, a palavra amor era considerada, o sentimento do amor, um sentimento menor. Amor era sentimento de mulher e na nossa cultura machista, um sentimento menor. Mas foi Jesus que apresentou a grande e incomparável proposta do amor. Sintetizou ele a lei e os profetas, em amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. O seu evangelho é um hino de amor. A proposta psicoterapêutica do evangelho tem na vivência do amor a diretriz maior. Encontramos na palavra de João Evangelista talvez o mais belo versículo da Bíblia. Deus é amor. Encontramos na palavra de um místico contemporâneo, Oxo, uma frase ainda talvez mais percussiente, mais profunda, o amor é Deus. Gosto da frase de Oxo, e já comentei aqui outras vezes, porque nem sempre onde se fala de Deus, há amor. Mas onde houver amor, estará Deus. Então na proposta do evangelho, amar a Deus, amar ao próximo, mas também amar a si mesmo. poderíamos dizer que se nós nos amarmos verdadeiramente, nós amaremos o próximo. E naturalmente, amando o próximo, amaremos a Deus. Porque é um grave equívoco achar que Deus carece de nossas bajulações. achar que Deus está sentado num trono esperando louvores. A proposta do evangelho é amar o semelhante, para aí sim amar a Deus. Nas páginas neotestamentárias, encontramos que aquele que diz amar a Deus e não ama o seu próximo, é mentiroso. mas a necessidade do auto-amor é fundamental. Algumas pessoas questionam, Rossano, amar a si mesmo demais, não podemos cair no egoísmo, no egocentrismo? Não. Há uma diferença total. O egotista, o egoísta, ele quer tudo para si, em detrimento do outro. Quem se ama deseja se melhorar ao máximo para melhor servir ao outro. Quer crescer, aprende a se cuidar, cuidar do corpo, cuidar da alma, cuidar da mente, cuidar de todos os departamentos que englobam a criatura humana. Está na hora da humanidade se amar. É preciso acender a luz do amor no próprio coração. Cuidar de si. Porque aí sim vamos ter condição de amar melhor o outro. Quando a gente não se ama, como a gente vai amar o outro? Mas, Rossano, eu tenho até dificuldade porque eu já errei tanto. Mesmo assim, eu posso tentar amar o outro? Claro que pode. Toda obra de amor é uma luz que se acende no nosso caminho. independente se é caridade material, se é caridade espiritual, se é caridade moral, o amor, a caridade, que é o amor em ação, é sempre luz. É preciso nos sensibilizarmos para isso. Não a caridade de hora marcada, mas a caridade vivenciada. Um sorriso é caridade. Um abraço é caridade. Um copo d'água é caridade. Nesse processo de auto-amor, nós precisamos saber quem nós somos, porque não se pode amar aquilo que não se conhece. O que nós somos dentro do paradigma espírita, dentro dessa proposta iluminada? Primeiro, nós somos vida. Entendamos isso. Não temos vida, somos vida. Hoje estávamos, eu e Pedro, lanchando, e ele conversando, fazendo perguntas, as nossas viagens, eu não sei se eu faço mais palestra na viagem, durante, quando eu estou aqui, fora dos templos, ou dentro do tempo. Porque o tempo todo a gente conversa do Espiritismo, porque a gente não separa o Espiritismo de vida, não. Com a nossa pequenez, com a nossa insignificância, diante da grandiosidade do Espiritismo, porque é muito triste quando você vê Espíritas de templo, Espíritas da reunião, que saem daqui e lá fora não são nada. Nós precisamos ser Espíritas o tempo todo. Espiritismo, já falamos aqui, não é uma religião convencional, vem aqui, bate o cartão e vai embora. Espiritismo é vivência. Você entra no hospital, o olhar que você lança para aquela escola é um olhar espírita. Você não é fanatismo? Não. Não é fanatismo, é entender a vida pelo prisma da espiritualidade. O que nós somos? Espíritas. O que nós somos? Espíritos. Que nos reunimos em famílias, em clãs, para desenvolver as habilidades intelecto-morais. então a nossa visão é sempre espiritual. E aí o companheiro estava indagando, Rossano, quando a pessoa desencarna, saber-se que é um Espírito, perceber-se como Espírito faz diferença, faz toda a diferença. Muitas pessoas lá fora desencarnam e não se dão conta de que desencarnaram. Ficam perdidas, aturdidas. Então nós precisamos entender, nós somos Espíritos. Estamos nesse escafandro carnal. Mas não somos o corpo. Temos essa abençoada maquinaria a serviço do progresso da nossa evolução consciencial. Mas nós somos Espíritos. E a gente pode retornar à vida espiritual a qualquer momento. A gente tomba e desencarna. E tudo prossegue, mas analisemos o que nós vamos carregar na nossa mala. Se você for convocado hoje para o retorno à grande pátria, o que você terá na mala? Tudo o que você detém, você perde. Tudo o que você é, segue com você. E o que nós somos? O que nós temos no íntimo da alma? Nós temos valores morais, ideais, superiores. Nós conversamos sobre o quê? Porque palavra é vida. Eu observo sempre, certamente vocês já observaram, que nas minhas palestras eu sempre falo muito de Chico Xavier. Porque é uma referência que não podemos perder. Não é idolatria, nada disso. Chico tinha o hábito quando a pessoa, às vezes as pessoas se aproximavam dele e uma amiga pessoal presenciou isso. Aquela multidão, duas mil pessoas, e o pessoal ajoelhava e ele falava, levanta, você é meu irmão. Repetindo as palavras do apóstolo Pedro, certa feita, Pedro curou um cidadão e ele foi, ele falou, levanta, eu sou teu irmão. E o Chico vivia assim. E é bom a gente ter essas referências. Vivia como espírito. O Sano, mas a gente vai viver como Chico? Não. Nós vamos tê-lo como referência e adequar dentro da nossa realidade espiritual, dentro da nossa evolução, aqueles valores. Então, quando a gente fala de Chico, quando a gente fala dos grandes mestres, dos grandes sábios, ou de um avô sábio, de uma avó que é a sabedoria, de um pai, de uma mãe, de uma personalidade iluminada, como é bom. são referências acendendo luzes em nós. Mas, às vezes, o nosso campo mental está tão entulhado de coisa que não presta e a gente quer ficar feliz. Como se a mente está nesse turbilhão negativista, despejando coisas negativas da televisão dentro do campo mental, mas a gente não cultiva o hábito de uma boa leitura, auto-amor, é isso, cuidar de você. como que você quer estar? Como o corpo estará de acordo com a sua alimentação? Como a alma estará de acordo com a sua alimentação psíquica? Ler uma página edificante à noite, fazer uma prece, acalmar-se, contemplar a natureza, observar as obras de arte, sensibilizar-se diante do belo, buscar os valores que iluminam, e isso é auto-amor, e afastar-se daquilo que não tem valor. Como diz o apóstolo Paulo, buscar as coisas do alto. Como disse Jesus, e quem estiver sobre os telhados, não desça, em sintonia com as coisas boas, permaneçamos nessa busca. Vai ter um momento que a gente vai ficar frágil, vai titubear, nós ainda somos seres inespertos, espertos, mas estamos aqui forjando, trabalhando uma condição psíquica superior para caminharmos em paz. Então, o auto-amor é perceber, eu sou um espírito, eu sou vida, vida em Deus. Deus é como um grande oceano e nós como peixinhos nesse oceano. ou se preferir, podemos ser até as ondas desse oceano. Porque Deus está íncito em nós. É a presença da consciência, a presença de Deus em nós, o Espírito Santo na linguagem teológica. Somos aprendizes. Essa é uma grande proposta e libertadora. Hoje mesmo uma companheira me falou lá embaixo, Rossano, vivenciei uma experiência e lembrei da palestra de ontem. Eu errei numa situação, fiquei um pouco agarrada naquilo, depois eu me libertei. Falei, não, eu tenho que viver hoje. Eu vou tentar acertar agora, não tem como corrigir. Como o Chico dizia, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Não sejamos pessimistas. Ah, não dá mais. Dá sim. Até outro corpo dá se você arrebentar o seu. mas você volta numa situação não tão positiva, mas dá. Isso é a misericórdia de Deus, que é amor. Precisamos viver isso sem pedantismo, sem santidade do dia para a noite, mas com esse espírito do Cristo em nós, com essa proposta do amor. Porque somos filhos de Deus. lucigênitos, filhos da grande luz. Esse Deus que é pai, mãe, falei numa casa espírita sexta-feira, perdão, sábado, que nós é que falamos que Deus é pai, os evangelhos, né? Porque a tradição religiosa sempre nas mãos de homens, mas Deus também é mãe. Deus não é só pai. Por que que Deus é pai? se de Deus nasce o homem e a mulher, significa que Deus também tem o feminino e o masculino. Vocês discordam? O espírito, porque o espírito, aprofundando um pouquinho essa questão que é interessante, né? Que vai dissolver alguns nós, alguns preconceitos, né? O espírito, quando Kardec pergunta, tem sexo os espíritos? A resposta não foi não. a resposta foi não como entendês. E sinceramente, o espírito tem a sexualidade feminina e a sexualidade masculina. Pode estudar a fundo para vocês, por isso que ora a gente reencarna a mulher, ora a gente reencarna a homem. Talvez você nunca pensou nisso. É o que na psicologia chama de ânima e ânimos. Jesus, Jesus, por exemplo, quando ele fala com os fariseus, é o ânimos, raça de víboras, sepulcros, caiados de branco por fora, podridão por dentro. Mas, quando ele acolhe a mulher adúltera, ele é uma mãe. Onde estão os teus acusadores? Não te condenaram, não, Senhor. Nem eu te condeno. Vai, não tornes a pecar. é o feminino, acolhedor. Então, nós vamos entendendo que Deus é pai, mas Deus é mãe também. De Deus vem o feminino, de Deus vem o masculino. Eu acredito até que na cultura romana, católica, Maria ascendeu tanto dentro do processo, vamos dizer, de uma mariolatria, mais por essa necessidade de ver uma deusa mãe. Analisem no fundo psíquico dos senhores que a figura de Maria, ela é tão acolhida, mas eu acredito que é mais uma necessidade de ter um Deus mãe que fez de Maria ascender no contexto religioso como Nossa Senhora. porque Maria que merece todo o nosso profundo respeito é apenas mais um espírito iluminado como tantos outros. Bem-aventurada assim, né? A questão é que misturaram muito, né? Porque o anjo falou a ave cheia de graça o Senhor é convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Era um comunicado, não era uma prece. Era um anjo comunicando. Cheia de graça o Senhor é convosco. Bendito é o fruto que está no teu ventre. Mas aí a igreja emendou Santa Maria, aí virou oração e virou mãe de Deus. Aí complicou tudo, né? Como é que Maria vai ser mãe de Deus, né? Bem, mas é aquela necessidade hôntica do ser ter um Deus que a acolhe. Então muitas pessoas se apegam a Maria por conta da sensibilidade maternal. Mas saiba que o Senhor do Universo é pai e é também mãe. E nos acolhe através também dos Espíritos de luz, seja Maria, Bezerra de Menezes, Eurípedes Bassanufo e tantos outros, Emmanuel, Joana de Ângeles e etc. Então, nós vamos entendendo que somos filhos dessa luz maior, que nos ama incondicionalmente. Se uma mãe terrena genuinamente mãe nos ama e imaginemos Deus, que é amor, todo amor e bondade. Dentro desse processo de auto-amor, é muito importante nós compreendermos o paradigma espírita, os postulados básicos, para a gente compreender esse amor de Deus. Os postulados são a existência desse Deus, que é perfeito, que é toda bondade, que é imutável, a imortalidade da alma, que nós estamos na Terra, mas não somos da Terra, a reencarnação como esse mecanismo de reeducação dos seres, que é a chave que explica todos os mistérios. antes de me tornar espírita, militante, desde muito jovem, buscando em várias religiões o entendimento da vida espiritual, dando cabeçada dentro das religiões, dentro dos estudos, porque desde muito cedo me vinculei às questões religiosas, por uma questão de outras vidas mesmo, porque meu pai não era um religioso, minha mãe era uma católica, hoje ela é espiritólica, está em outra condição, era uma católica, eu acho que ela já deixou de ser espiritólica, eu acho que agora ela é até espírita, não vai mais à igreja, não fala nada, toda reunião, nesse horário, eu coordeno uma reunião espera feliz, e hoje ela já me ligou, estou indo para a reunião, sem mim, fiquei muito feliz, nem comentei nada, está indo para a reunião, espiritou, já espiritou, então está com 78 anos, minha mãe, está indo para a reunião? Estou sim, estou indo, boa palestra lá, sem mim, quer dizer, bom sinal, porque eu não queria que ela deixasse a igreja por minha causa, cada um sabe onde caminha, cada um sabe do seu caminho, e ela não vai mais à igreja, não fala nada, as pessoas falam assim, mas sua mãe não vai deixar a igreja? Eu falo, deixa a mãe onde ela estiver, porque ela pega as mensagens dos bons espíritos, dobra o nome embaixo, leva para a reunião do grupo de reflexão, lê e o povo fala, isso é do Espírito Santo, eu falo, e é mesmo, do Santo Espírito Emmanuel, do Santo Espírito André Luiz, do Santo, são espíritos santificados na luz e no amor, né, que cooperam com Cristo, desde os primeiros tempos da humanidade, então a reencarnação, às vezes a pessoa carrega culpas homéricas, Deus é misericórdia, vai te dar outra oportunidade, mas não deixe o vasilhame do almoço juntar para lavar com o do jantar, não, lave de uma vez, porque a reencarnação não pode ser uma proposta acomodatícia, ah, eu vou reencarnar, então não vou parar de fumar maconha agora não, porque na outra eu paro, eu vou, ah, não vou mexer e acertar isso não, na outra eu acerto, não mexe com isso não, meu amigo, trabalhe hoje, como Jesus falou com o jovem rico, vem hoje, trabalhar na vinha do Senhor, vem hoje, a gente aceita tantas propostas, busquemos hoje, valorizemos hoje, o tempo nosso é agora, amanhã você já pode estar do lado de lá, sendo atendido em uma reunião mediúnica, tresloucado, desequilibrado, então valorize essa oportunidade, a comunicabilidade dos espíritos, saber que não estamos sós, que há amigos, conosco, estamos aqui, rodeados de entidades, amorosas, benevolentes, e a gente se dá conta disso, principalmente, quando a gente perde o pai, perde a mãe, para o homem, parece que a gente se percebe homem, no sentido pleno da palavra, quando dois fenômenos ocorrem, quando a gente perde o pai, perder entre aspas, porque a gente não perde pessoas, pessoas desencarnam, e quando nasce um filho, e aí quando o pai desencarna, que você olha para trás e não vê mais ninguém, tem o tio, tem isso e aquilo, mas não é a mesma coisa, e você fala, e agora sou eu aqui, e aí a gente começa a cogitar mais do nosso anjo da guarda, desses espíritos bondosos, porque ninguém está só, ninguém está só, passe a perceber, a observar, a considerar isso, e entrar em sintonia com teu anjo da guarda, silencie sua mente, aquiete-se, e ouça essa voz que às vezes vem inaudível, mas que fala ao seu coração, e que acessa níveis profundos da consciência, e te ajuda a caminhar melhor, porque ninguém está só. Bem, dentro dessa proposta de auto-amor, a gente precisa trabalhar mais um pouquinho, o que consideramos ontem, sobre mente e consciência. Nós somos a consciência, nós temos uma mente, mesmo que sua mente esteja transtornada, aflita, desarmonizada, observe-a de fora, não seja engolido por ela, coloque, adestre essa mente, você é o ser profundo, observe as ondas mentais, que quebram na praia, você é o oceano, as ondas são os pensamentos, você é muito maior do que as ondas, mas quando a gente está muito acelerado, muito problema, a gente fica preso na mente, e ela bate, 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 e afeta o cosmo orgânico, e afeta o cosmo orgânico. Quantos estudos mostrando que as emoções curam, as boas emoções curam, as emoções negativas deprimem o organismo, afeta o sistema imunológico. como diz Miramês, a mente é como um chuveiro que derrama sobre o corpo os benefícios ou os malefícios, de acordo com o teor do pensamento. Então, pense o bem, cultive o bem, seja mais positivo, às vezes existe uma página em branco, uma pontinha, uma bolinha preta no meio, a gente pergunta, o que que tem aqui a bolinha preta? E a gente esquece de toda a página em branco. E a gente reclama, 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 e não sai do pântano. Por indisciplina, por viciação no pessimismo, bata a poeira das sandálias. Jesus, quando enviou os apóstolos, ele orientou, se entrar numa cidade e ninguém ouvir, ao sair, bata a poeira das sandálias, ou seja, deixa pra lá. Tem gente sofrendo tanto porque o outro não ama, porque a familiar não ama, a nora não ama, não sei quem não ama. Meu Deus, ame você. A glória de amar está em quem ama. Será que a gente precisa tanto que todo mundo nos ame? Para que, meu Deus do céu? Se o nosso mestre terminou a vida física, no madeiro, como é que nós vamos exigir que o outro nos ame? E a gente perde grandes bênçãos. Em coisas bobas, ontem, há um casal aqui de Vitória que nos acolhe muito bem, nós já temos muitos amigos aqui, né? Clientes, amigos, o Damasceno, que é esse pai que nos acolhe aqui, o Kleber, tanta gente boa, e uma vez um casal nos convidou para almoçar na casa deles, e nós fomos, eu e o rapaz que estava dirigindo naquele dia, e, gente, muito amiga. E ontem eu estava lá embaixo autografando os livros, eu não sei se eles estão aqui hoje, acho que não. E, de repente, eu os vi passando, a esposa olhou rápido para mim assim, vem, 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 subir a escada. E, na hora, eu fiquei em mim assim, falei, gente, o que aconteceu? Porque eu cheguei, será que eu errei? Será que houve alguma coisa? Será que eu falhei em algo? Eles passaram batido, e aquilo me desarticulou um pouquinho, eu fiquei olhando, na hora, um pouquinho assim, mas, aí, imediatamente, eu falei assim, nada, está tudo certo, e eu não lembro de que errei, de que errei em nada. E a gente que contata muita gente, às vezes, um dia você está melhor, outro dia não está tão bem para um, às vezes, você está atendendo uma pessoa aqui, chega a outra, não dá para ser, a gente não pode ter a pretensão de agradar todo mundo, que a gente cai do cavalo. A gente tem que ser o que é, isso é saúde mental. Sim, sim, não, não. Não adianta pintar um quadro, ah, ele é tão amável, ele é tão... Não. O que é? É. O amigo tem que tolerar o outro, como o outro está. Isso é tranquilidade, eu fico muito tranquilo. E, Rostando, está cisudo hoje? Não, eu estava pensando uma coisa aqui, está tudo certo. Então, na hora que o casal passou rápido, meio correndo de mim, na minha leitura, eu fiquei assim, mas, fiquei tranquilo, chegou o horário, eu subi, e vim andando, o casal estava ali, na lateral, e fiz a minha parte. Oh, meus queridos, e eles me acolheram muito bem, dei um abraço em cada um, aí ela falou assim, Rostando, deixa eu te explicar, nós passamos correndo para não ficar sem lugar. aí eu pensei assim, ah, tá, tudo tranquilo, mas se eu sou um cara cheio de neurose, cheio de problema, o que será? E aquilo já ia, né, embolar, quantas vezes? Aí eu falei, nada, tranquilo, tudo bem, depois nos abraçamos e tal. Eu não sei se ele está aqui, o Fábio está aqui hoje? Não está não, né? Eles falaram que talvez não desse para ver. Mas, uma vez na nossa casa espírita, eu cheguei, eu ia fazer a palestra, e uma senhora lá, muita amiga nossa, dirigente da Pai, de Espera Feliz, e eu estou entrando no templo, vem a senhora, olhando para mim. quando ela chegou diante de mim, ela fez assim, tuf, 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 tuf. Aí eu fiquei assim, eu ensaiei um abraço, eu falei, será que ela desencarnou e eu... Uai, porque pode acontecer. Aí eu sentei e falei, Jesus Cristo, o que eu fiz com a fulana? Não lembrei de nada. Ah, mas... E eu tinha palestra pela frente, não dava tempo de sair para conversar, porque quando está com problema com alguém, a gente chega até alguém e fala, está tudo bem? Houve algum problema? Não, está tudo certo e tal. Fiquei na minha, né? Falei, ah, deixa eu tirar isso da mente, depois se der, a gente resolve isso, eu não lembro de nada. Fiz a palestra e tal, terminei a palestra, sentei, fizemos a prece, o dirigente encerrou, quando eu vou levantar, uma mãozinha carinhosa, oi, meu querido, tudo bem? E olhei, era ela. Eu tenho certeza de que ela não me viu. Porque, às vezes, nós estamos aqui. Às vezes, nós estamos na mente, pensando, pensando, pensando. Pode passar Jesus Cristo, que a gente está aqui, ó. E a gente, o fulano está antipático. André Luiz que fala, cuidado nos julgamentos. Aquela pessoa que te atende no comércio de cara feia, pode trazer graves tribulações em casa. E está tentando trabalhar. E você julga. Então, eu estou aprendendo a não julgar nada. Nada, nada. Recebeu com sorriso. Que bom. Não recebeu. Está tudo certo. Aproximou-se. Que bênção. Afastou-se. Vá na pá de Deus. A pá de Deus que leva. E a gente vive melhor, né? Sem idealizar. As pessoas idealizam. Isso é um atentado contra a felicidade. Não idealize nada, não. Quantas mulheres vão para a lua de mel, pintam um quadro. E choram. Com aquela desgraça daquela noite. Não era nada daquilo. Para quê? Tem que ser como é. Chegou o momento, vai ser. Não alimente muita expectativa. É o viver o agora. É viver no presente. Como vai ser a palestra? Nós vamos ver. Na hora vai ser. Uma companheira falou lá embaixo. Eu assisti essa palestra lá na outra casa. Falei, não vai lá que vai ser outra. Na hora é outra. Sempre é outra. Então, vivamos assim. Com simplicidade, com naturalidade, com espontaneidade. Eu gosto muito das obras do Espírito Hamedi. Porque elas falam muito assim de espontaneidade. De viver a vida natural. Até o nosso movimento espírita, tem que ter cuidado para não ficar muito formal. Muito engessado. Tudo que é muito formal foge da vida simples. A gente pode ser bem organizado, igual o movimento aqui é. Que coisa linda, maravilhosa. Mas com espontaneidade. Com naturalidade. Contatar cada um como o outro é. Trazer isso na vida é uma benção. Ninguém tem que posar de nada. Todo mundo é aprendiz, comedor de arroz com feijão. E nós estamos aqui aprendendo juntos. Ninguém está aqui, ah, trazendo. A luz é a doutrina. A gente só carrega a tocha. Não é assim? Então, a hora a gente está falando, a hora a gente está sentado ouvindo. E isso é o gostoso da vida. Aprender assim. Então, entender que a mente é um departamento que a gente deve reger. Não idealizar muito, não esperar muito, mas fazer o melhor. Fazer o melhor em todos os departamentos. Sem aquele perfeccionismo exagerado, mas com dedicação. E isso passa pelo campo da palavra. Observe como você fala. E o que você fala? É acender luz. É ativar o Deus interno. Falar do bem. Falar do amor. Viver o amor. Torne o seu dia mais alegre. Com alegria, simplicidade, ternura, bondade. Um ato de amor simples ativa, aciona a amorosidade nas pessoas. Chegou no trabalho? Faça uma prece. Peça luz. Ilumine aquele ambiente. Se tem que orar pelos inimigos, ore pelo seu patrão. Não é? Coloque um lugar especial nas suas orações. E você vai perceber que magia poderosa a oração. Entre aspas, magia. Você vibra positivamente. Você manda um e-mail de amor e aquilo vai mexer na estrutura dele. Vai, sim. Todo mundo fala de magia, de feitiço, disso ou daquilo. Tudo é energia que envia, né? Igual a energia da inveja. Terrível, né? A energia da inveja é muito terrível. Faz mal mesmo. Se você não estiver bem protegido, você pode se fragilizar. Então trabalhe isso. Seja um carregador de luz. Onde você chegar? Sem excessos, sem exibicionismo, sem se achar melhor. Mas fale no bem. Quando a palavra negativa estiver caminhando, que ela pare em você. Porque a gente é assim. Vai falar de alguém, é, fulano é muito bom. Mas, aí vem a desgraça. Toda da vida da pessoa. Não. Foque os pontos positivos. Os dentes do cão, né? Do mestre que olhou o cão putrefeito, morto, à beira da estrada, os discípulos, olha o cão morto, fétido. E ele falou, mas olha os dentes desse cão. Como são bonitos. Dizem que uma vez o Chico chegou em casa e a ajudante tinha mudado todos os móveis de lugar. E o Chico olhou, não falou nada. Aí ela olhou, falou assim, ó, engraçado, ele não comentou nada da mudança que eu fiz para melhorar a casa. Dias depois, a ajudante olhou, falou, mas ficou péssimo. Eu mudei os móveis, mas não está bom, não. Voltou tudo para o mesmo lugar. Quando o Chico Xavier chegou, o Chico chegou e falou assim, gente, mas como essa casa está bonita hoje. Aí que ela se deu conta, ele não tinha gostado, mas não falou. Então nós temos que ter essa estratégia. O Chico traz tantas lições do Evangelho vivo, né? Cartas vivas do Evangelho. Porque existe o discípulo, é aquele que sabe. E existe o apóstolo, aquele que vive. E Chico foi essa referência para nós, né? Esse traço de luz entre a terra e o céu em todos os momentos. Ele sempre numa angulação positiva. Uma vez chegaram com a menininha, ah, Chico, é filha de mãe solteira. Disse, não, minha querida, de pai ausente. Ele sempre numa visão mais profunda, mais percociente, mais otimista, sem derrubar ninguém. Então isso é muito, muito positivo. Pergunte-se o que eu tenho alimentado em mim? Que emoções, que pensamentos, o que eu cultivo em mim? Para saber se você realmente se ama. Dê a você o presente da alegria. Ensaie o sorriso. O dia não está tão bom, mas ensaie. Tente sorrir. Fazendo o bem, a gente cria hábitos. Falando do bem, não é coisa fria, mecânica, mas a psicologia propõe. Repita o que é positivo, mesmo sem estar muito bem, que dali a pouco você fica bem. Porque a tendência, quando a gente não está bem, é a gente afundar mais ainda, não é? Você não está bem, aí você fala uma coisa que não presta, aí você ataca. A gente tem cadeira aqui, tem gente em pé lá atrás, tem cadeira aqui na frente. Então veja bem, treine o bem, mesmo não estando tão bem. Os vícios, né? Temos uma sociedade ainda atolada em vícios. Para quê, meu Deus? A gente pode ser tão alegre, tão feliz, sem essas dependências, sem essas muletas? Vamos substituindo. se você é fumante e tem essa luta, só uma técnicazinha simples para te ajudar, se você quiser. É uma das tantas propostas que podem ajudá-lo. Cada cigarro que você for fumar, converse com ele. Como? Você vai dizer para o cigarro, eu não preciso mais de você. O seu ciclo acabou. Não há mais necessidade. Não vou mais fumar. E fume. E a cada cigarro fale isso. Muito cuidado para não ter gente perto. Porque você estará enviando mensagens para o seu inconsciente, dizendo, eu não preciso, eu não preciso. porque isso vai penetrando e ocupando o nosso interior. E há estudos, isso é testado, tá? Em laboratório, isso não é coisa trazida do nada, não. Há livros relatando essa técnica. Com o tempo, você pode pegar um cigarro e uma mensagem profunda surgir, dizendo, eu não preciso mais. então, é forma de você se libertar. Diga o que você quer ser, trabalhe para isso. Faça a tua parte que o céu te ajudará. Mas faça a tua parte, não fique na apatia. O mal domina no mundo porque os bons são tímidos, os maus audaciosos. você vê no movimento espírita. Estava conversando com o Alberto, o doutor Alberto Almeida, no hotel, tomando café pela manhã, ontem, e conversando sobre o Divaldo, Divaldo Franco, que hoje conta 88 anos, e eu falando, é Alberto, tomara que o Divaldo fique muito mais tempo ainda, porque nos ajuda tanto, são referências. Ele falando, pois é, a gente se sente até órfão quando vai um missionário assim, eu falei assim, vamos ver se vão surgir outros Divaldos, outros Rauls e tal, mas talvez o tempo hoje seja de trabalhadores mais comuns para a gente não ficar tanto na dependência, mas então assuma você um compromisso na casa espírita, observe onde você possa ajudar, a doutrina te faz bem, ajude, divulgue-a, chega para os dirigentes, para o Cléber, para o Roberto, e aí, como que eu posso ajudar? De que forma eu posso colaborar? Esses seres, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Caiba Xuta, Ivone do Amaral Pereira, Nosso Chico, já fizeram tanto, Divaldo espalhando o Espiritismo do mundo afora, todo o movimento espírita no exterior está de pé com o apoio dele, com a presença dele, mas, qualquer hora ele retorna à parte espiritual, torço muito para que ele chegue pelo menos aos 100 anos, lúcido, né? Divaldo está muito bem, está muito forte, teve uma pneumonia agora recente, mas já suplantou, luz, força, né? Inspiremos-nos nesses grandes luminares, isso também é auto-amor, ter referência, não bengala, referência, Paulo falava, ser de meus imitadores como eu sou do Cristo. Uma vez, eu despertei à noite, se eu já narrei isso aqui, vocês me perdoem o repeteco, mas vale a pena, para ver como que a gente funciona. Despertei à noite, aturdido, um tipo de uma perseguição espiritual, era uma mulher deformada, com lepromas, um espírito, e eu despertei num terror, há muito tempo eu não sentia terror, falei, Jesus, e como se ela estivesse do meu lado, dentro do quarto, e eu sentindo aquele terror, e aí eu me coloquei em oração, e quando eu me coloquei em oração, me veio a figura de um luminar, a imagem de um espírito, e a simples imagem, acionou algo em mim, tão poderoso, que dissipou, aquele mal-estar. E eu fiquei analisando, o que que podia ter acontecido, porque há referências, que trazem força, você pensa numa pessoa, otimista, forte, iluminada, ela aciona o seu potencial, psíquico, espiritual, as boas referências, e meditando sobre a questão, que eu tinha recebido ali, uma ajuda, os benfeitores trabalham com a gente assim, você está num momento difícil, aquiete um pouco, eles vão acionar em você, o que você tem de positivo. Aí eu pergunto, e se não tiver nada? Se você não tiver boas leituras, assistir boas palestras, boas conversações, boas referências, se a sua alma não estiver alimentada, de coisas elevadas, vai acionar o que? Porque os espíritos, até na mediunidade comum, eles trabalham com o que o médium tem. Eles não trazem do nada, é muito difícil, eles acionam um potencial. Os médiums, por exemplo, que psicografam poesias, quando a mediunidade não é mecânica, do espírito pegar o braço e escrever, precisa de um arcabouço cultural, até no médium, para que ele consiga canalizar aquela mensagem, naquele teor poético, literário, ou científico. Então, nós temos que nos enriquecer interiormente, de valores positivos, do evangelho, que arranque a gente do lodo, do pessimismo, da negatividade, para que a gente consiga, com esse material, acionar esferas espirituais superiores. Na questão 886, de O Livro dos Espíritos, a espiritualidade maior, fala da caridade, que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, e perdão das ofensas. Então, no auto-amor, na arte de se amar, na arte de amar-se, temos que aplicar isso para conosco. sermos benevolentes, bondosos conosco mesmo. Por exemplo, a culpa que trabalhamos ontem um pouco, muito cuidado com ela, porque ela pode te derrubar, fazer com que você não acredite em você mesmo, achar que você não é capaz. Então, muita atenção, porque o nosso passado pode sabotar o nosso presente. Mas se você tem a consciência espírita, você diz, não, eu sou capaz. Eu já errei muito, mas eu vou acertar agora, porque o amor cobre multidões de pecado. E eu sou um aprendiz na escola chamada vida. E não vou deixar a negatividade me interromper. E às vezes ainda tem pessoas em derredor para colaborar. Ah, não sei não, não sei se vai dar certo não, não sei se você é capaz não. E você vai guardando tudo isso. Por isso que a gente não pode viver nas mãos de ninguém. A palavra, como falamos, de uma mãe é muito pesada, de um pai é muito pesado. Existem filhos encarcerados, porque os pais falaram tanta coisa negativa e os filhos ficaram ali, na negatividade. Não, você é capaz. Você pode. Falando em filho, ontem na palestra eu disse que minha filhinha estava passando mal, estava com muita febre, sinusite, mas hoje já está muito melhor, graças a Deus. Já está tranquilinha, sem febre, o antibiótico já está fazendo efeito. E isso é felicidade total para o nosso coração. Então, meus irmãos, e agradeço por aqueles que oraram por ela, indulgência para com as imperfeições alheias, então vou ter para com as minhas. Mas com aquele olhar aquilino, percussiente, analítico, de mudar o que não estiver bom. para que eu seja uma mensagem positiva à vida. Sorria para a vida e a vida lhe sorrirá. O meu caminho está triste, sem flores. É igual a história dos dois baldes, né? A jovem subia até uma mina, pegava, enchia dois baldes com água e descia. Quando chegava no castelo, observava que um balde estava furado. No outro dia, a mesma coisa, e vazando água. Aí um dia falou, vou jogar esse balde fora, está chegando quase sem água nenhuma aqui. Quando foi jogar, o balde falou, não faça isso, minha querida. Mas você, a água derrama quase toda. Falei, então olhe o caminho. Quando ela olhou, o lado direito em que ficava o balde furado, repleto de flores. Porque ele vinha pingando ao longo do caminho e as flores surgindo. E o balde falou, são essas flores que embelezam o castelo do seu rei. Se você me jogar fora, ele te manda embora. Seja, então, um balde furado, mas que consiga fazer com que as flores nasçam ao longo do caminho. Perceba a sua singularidade. Tem gente que tem a voz bonita, utilize-a no bem. A habilidade de pintar, de desenhar, utilize-a no bem. Seja você o mensageiro do bem, onde quer que esteja, com o seu potencial. Porque todo mundo é capaz. Vós sois deuses. Podereis fazer o que eu faço e muito mais, disse Jesus. Todos podemos. Recentemente, um amigo acercou-se e falou comigo, Rossano, há seis meses, eu não fumo a cannabis. Estou aqui na reunião do Evangelho com você, firme e libertei-me. Mas, graças a Deus, que bênção, que vitória. Sim, Rossano, estou bem melhor. E é assim, a gente tem força. Kardec pergunta se a gente tem recursos para superar os vícios. Os espíritos disseram que sim. Nós temos que ter vontade firme. Um parêntese. Eu observo, eu atendo muitas pessoas tentando deixar os vícios, as drogas, né? E eu observo um elemento curioso que fica aqui nessa partilha, nessa preleção. Porque, de repente, você pode estar nessa condição ou ter um familiar na mesma condição. Vários dependentes químicos me dizem, Rossano, se eu beber, bebida alcoólica, eu me abro para a cocaína, eu me abro para o crack. E atendendo, outro dia, um jovem que vem acontecendo, quando ele bebe, ele cai nas outras drogas. falei, porque o álcool vai na sua vontade, atua no campo da avolição. E aí você perde aquele arrojo que tem que ter. claro que se você é espírita e toma a sua cervejinha, você está conduzindo sua vida. A doutrina é uma doutrina de autonomia. Ninguém aqui manda, para de fumar, para disso. Não. A gente estuda junto. Quer fumar, fome. Quer beber, beba. Cada um sabe de si. Isso é uma benção, não é? Você vai adquirindo consciência e vai vivendo conforme acredita ser o adequado. Ah, decidi parar. Que benção. O que o Espiritismo fala? Isso. Né? Então ele me disse, Rossano, se eu beber, eu acabo caindo. Porque o álcool atua muito no campo da vontade, né? Então se você está lutando contra outras drogas, faça a experiência de deixar o álcool. Né? Porque isso pode ser muito significativo. O perdão das ofensas. Perdoe-se também. Perceba que nós estamos num campo, num labor com falhas, mas sem desânimo, com entusiasmo no bem. A palavra entusiasmo significa Deus em nós. Deus em nós. Em, em, dentro. Tu vem do Teu, Deus. Deus dentro de nós. Assim como a palavra desânimo, des, sem. Mas ânimo, ânima, alma. Uma pessoa desanimada é uma pessoa sem alma. Tenha ânimo. Alegre-se. Não alegria falsa. Faça. Não fique esperando, agora eu vou ter aquela alegria. Não. Faça. Separe um tempo para você. Nós vivemos uma crise no mundo. A falta de tempo. Os lares infelizes, porque as pessoas não têm tempo. Os parceiros, os casais infelizes, porque não têm tempo. Estamos abraçando o mundo e perdendo a alma. Crie um tempo para você. Coloque o pé no chão. Vá à natureza. Sinta a vida. Arrume tempo. Fundamental para você. Tempo para namorar. Uma das melhores coisas da vida. Namorar. Não pare nunca. Em idade alguma. Namore muito. Namorar é comunhão com Deus, com o sagrado, com o divino. Isso é alegria. O carinho. A relação sexual. O companheirismo. Isso é energia poderosa. Não pare. Já falamos ontem aqui. Os casais não podem ser amiguinhos que se relacionam. Tem que ter carinho. Tem que ter eros. Tem que ter energia do bem. A gente vê casais mais velhos, né? O esposo lá na frente, a esposa dez metros atrás, solitária. Não. De mãos dadas. Tenha gratidão. Obrigado. Por você estar comigo. Muito obrigado. Quanta alegria você traz à minha vida. E às vezes a gente não reconhece. Só quando perde, o ser humano é paradoxal. Perdeu, aí fica aquele buraco, né? Valorize. E como eu disse já, dê o melhor de si. Arrume esse tempo para as suas leituras. Organize-se, tenha disciplina, para você não ficar perdido. E muito cuidado. Tem gente que fica parada, não faz nada, não sai do lugar. Saia do lugar. Mova-se. Busque fazer algo. Todo mundo pode fazer. Há uma passagem, muito singela, mas, na verdade, uma história profunda que tem uma parte dolorosa, mas que tem um lado que fala da postura amorosa de que a gente pode servir até em coisas muito singelas. É uma história real ocorrida em Los Angeles. Na unidade de terapia intensiva do Hospital de Los Angeles, o médico acercou-se da mãe aflita e disse, minha senhora, o nosso Bill não vai resistir. Bill era um menino de seis anos que apresentava leucemia. E ela disse, mas doutor, o transplante de medula foi inóculo? Não houve progresso? Bill não resistirá. Mas doutor, uma lágrima desceu e ela perguntou, mas quanto tempo? Era uma segunda-feira e o médico, dando a notícia fatídica, disse, até sexta, Bill não resistirá. A mãe chorou copiosamente. acercou-se do filhinho amado, pálido, macerado, Bill abriu os olhos verdes e disse, mãe, está chegando a hora, né? O que, Bill? A hora, né, mãe? Ô, meu filho, que hora? Eu não vou resistir. Meu filho, o que é isso? Diga a verdade, mãe. Meu filho, é uma pena, mamãe, porque eu tinha um grande sonho. A mãe se refez, tentando aparentar uma certa firmeza e disse, que sonho. Eu queria ser bombeiro, mãe, mas eu sei que não vai dar. A mãe respirou, Bill fechou os olhos, e ela saiu do quarto, chorou e teve uma ideia. Ligou para o corpo de bombeiro de Los Angeles, atendeu um cidadão. Eu gostaria de falar com o comandante, é ele, senhora. Eu sou mãe de um menino de seis anos e meu filho, Bill, está morrendo, comandante. E ele tem um sonho. O sonho de Bill era ser bombeiro. O senhor poderia enviar um bombeiro para visitá-lo. O médico disse que de sexta-feira ele não passa. Senhor, eu posso. Mas eu posso mais. Comunique ao hospital, avise, peça para avisar pelo serviço social que nós vamos visitar Bill. Mas, senhor, eu tenho uma ideia melhor. Na quarta-feira da semana que vem eu estarei nomeando, diplomando bombeiros voluntários. E diga a Bill que ele receberá, será diplomado bombeiro voluntário. Mas, comandante, o médico, diga a seu filho, senhora, que ele não morra até quarta-feira da semana que vem porque ele vai receber o diploma de bombeiro voluntário. A senhora diz, sim, mas o que eu tenho que fazer? Tira as medidas de Bill, vamos mandar fazer o uniforme, o capacete, e ele vai erguer a bandeira dos Estados Unidos. Quarta-feira da semana que vem, diga que eu aguardo aqui. A senhora retornou e disse, Bill, o comandante disse que você será bombeiro. Quarta-feira da semana que vem, não morra, Bill. É mesmo, o menino corou porque o psiquismo derramou alegria. Oh, mãe, eu serei bombeiro. Ela tirou as medidas, mandou fazer o macacão, tudo como precisava, comunicou o médico, o médico disse, vamos ver, senhora. E Bill resistiu e chegou na quarta-feira, foi conduzido até o corpo de bombeiros, o médico do lado, Bill na cadeirinha de rodas, com o macacão, ergueu a bandeira dos Estados Unidos e quando estava terminando a cerimônia de diplomação, tocou o sinal. Um foco de incêndio. O comandante olhou no computador, era um foco pequeno, sondou a situação e disse, bombeiro Bill, vamos atuar. O médico olhou e falou, ah, meu Deus. Levou, bombeiro Bill, o incêndio, um pequeno foco, a mangueira, o jato d'água, o comandante aproximou, o Bill encostou a mãozinha e apagou o incêndio e Bill sorriu e retornou para o hospital. Na sexta-feira daquela semana, Bill estava morrendo. A senhora ligou para o corpo de bombeiros e disse, comandante, meu filho está morrendo. O senhor poderia enviar um bombeiro para visitá-lo nesse momento? Posso, senhora, mas eu posso mais. Diga agora ao serviço social que os bombeiros de Los Angeles vão visitar o companheiro que está despedindo da terra. Que não se preocupem, que não tem nada de mais, mas vamos chegar com as sirenes abertas. onde está? É qual quarto? No segundo andar. Abra a janela que nós entraremos pela janela. E assim foi feito. O corpo de bombeiros, o comandante entrou pela janela, outros bombeiros circundaram o leito de Bill. e o comandante olhou para a criança e disse, Vábio, e diga ao senhor, ao chefe, que nós ficaremos na terra para, em seu nome, ajudar as pessoas. Retorne, Bill. Vá em paz. O corneteiro tocou o silêncio, Bill cerrou os olhos, e viajou à grande pátria. O silêncio se fez, os bombeiros retornaram, mas aquela mensagem de amor ficou no coração da mãe e de Bill, que foi recebido no grande lar, em condição muito melhor. Em qualquer momento, nós podemos servir. Em qualquer momento, nós podemos acender a luz do amor. Quando Camões estava no leito de morte, um escravo pegou uma bandeja, encheu de brasas vivas, aproximou dos pés de Camões, porque ele estava sentindo o frio da morte, e conseguiu aquecê-lo um pouco. são coisas tão pequenas, mas que acionam Deus em nós. Quando Madre Teresa retirava de dentro de um latão de lixo um moribundo e limpava-lhe as feridas, era acionando o amor de Deus naquele ser. Cada gesto de amor tem a presença de Deus. Então, se você se ama, ame o outro. Faça o possível. Ajude. Saiba que você é instrumento do amor e sua vida se felicitará. Se a verdade liberta e liberta, somente o amor pode felicitar. seja você esse mensageiro. Como cantou Francisco de Assis, que você possa levar amor onde houver ódio, fé onde houver dúvida, esperança onde houver desespero. Todos somos convidados na intimidade do lar, no ambiente do trabalho. A terra precisa acender no conserto dos mundos e nós temos a nossa responsabilidade. Nós espíritas muito especialmente, porque trazemos a chama da esperança da vida futura no nosso coração e sabemos que as circunstâncias da vida jamais vencerão a vida profunda, a vida verdadeira que somos nós. Seja vida. Jesus não disse eu tenho vida. ele disse eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu queria encerrar esse momento com a licença dos senhores de uma forma um pouco diferente. O nosso tempo terminou, mas eu peço licença. Os senhores conhecem a canção de Genezaré? quem conhece a canção de Genezaré? Então eu peço licença para a gente encerrar cantando junto. Eu não canto não, mas a gente vai tentar. Eu vou puxar e vocês me ajudam. contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré e as multidões ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé. com saliva e lodo curaram um cego junto ao velho tanque de siloé numa tarde linda de primavera outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré caridade e luz bondade e amor verdade e fé tanto no tabu em Jerusalém quanto na Betânia e Genezaré ele foi caminho verdade e vida como ainda é que o mestre dos mestres nos abençoe nos fortaleça nesse caminho de luz e até o ano que vem se Deus permitir muita paz Obrigada.